Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Os Jerbix. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo Bicas. Vamos lá pessoal, hoje vou jogar o Find the Sonics novamente, pois atualizaram o jogo e colocaram novas skins. Mas dessa vez também aconteceu alguma coisa com o jogo, acho que alguma coisa relacionada a direitos autorais. Porque se você procurar o Find the Sonics aqui no Roblox, Find the Sonics Morphes aqui no Roblox, você não vai mais encontrar. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como que eu encontro o jogo agora. Eu vou deixar aqui na descrição, logo abaixo, o link também, caso vocês não encontrem dessa maneira aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou digitar Find the Pigs. Aquele joguinho, você tem que encontrar as Pigs, esse Pig Morphes aqui. Eu vou clicar nele, como se fosse entrar no jogo, só que daí eu vou clicar aqui, Crazy Studios. Porque o Find the Sonics é da mesma empresa. E aqui já vai aparecer o do Sonic, mudaram o nome, agora não é mais Find the Sonics. É Find the Hedgehog Morphes, que é o porco espinho, né? Tá bom? E daí você clica nele. É o mesmo jogo, tanto que as skins que eu peguei no outro vídeo, elas vão aparecer aqui para mim, tá? Atualizando então agora, são 90 skins. Bora lá então, vamos jogar, né? Deixa eu dar play na tela aqui. O Roblox está carregando, prepare-se. Iniciando Roblox. Vamos lá gente, enquanto carrega, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Bora lá. Então vocês acham que entenderam, né? O Find the Sonics virou esse Find the Hedgehog Morphes, tá? Vamos lá. Ó, já apareceu aqui, ó. O emblema que eu ganhei quando ainda era Find the Sonics, ó. Tô ganhando todos eles aqui, ó. Aparecendo, ó. Tá vendo? Ganhando um montão. Que é o que eu liberei no outro vídeo. Vamos esperar carregar todos, né? Nossa, só o emblema que voa aqui, hein? Que beleza, hein? Acho que agora acabou, hein? Vamos lá. Tá? Vamos conferir aqui, ó. Uns 73, né? Então, bora encontrar os que estão faltando, né? Ó, tem bastante, hein? Vamos lá. Bom, logo de cara aqui, o que dá pra notar, né? Que o jogo, eu acho que aconteceu alguma coisa com os direitos autorais. Porque quando eu vou aqui no Sonic, tinha um Sonic aqui, cadê ele? O Sonic básico, que era um azulzinho, né? E mudaram o nome dele, quer ver? Ó, Hedgehog. Antes era Sonic, ele era azul, tá? Então, mudaram alguma coisa com relação a direitos autorais. Então, aqui a gente já vai pegar o próximo, ó. Tá vendo que tem uma lágrima aqui, ó? Tá? Já encontramos o primeiro, tá bom? Vamos lá. Pode vir aqui, né? E pra cá. Vai vir aqui nessa torre aqui de pedra. Vai saltar ali, ó. Aí, tá? Pink Original Hug, tá bom? Vai pegar ele aqui. Pegou esses dois, tá? Vamos pra outro lugar aqui, ó. Pode vir aqui pra Island. Teletransportar, né? Você vai vir... Opa, alguém me empurrou. Você viu? Meu boneco saiu correndo ali. Você vai vir pra cá. Aqui, o que que acontece? Você já vai ter que usar um Sonic bem rápido, tá? E eu mostrei como que eu peguei esse Sonic no outro vídeo. Que é esse aqui, ó. Golden Super Sonic. Aqui, no caso, mudaram o nome também, né? Ficou Golden Super Sonic Red Hog. Tá? Vamos lá. Vamos se transformar nele. Tá? Me transformei. E pular ali, ó. Pulando aqui, você vai subir. Vai vir no canto. Aqui no cantinho. Cuidado que ele é rápido. Ele pode até cair. O Red Hog Sonic Coco. Essa transformação que eu achei bem chata, né? Por que colocar o Sonic Coco no jogo? Fica feio, né? Sonic Coco. Meio nada a ver, né? Vamos lá. Acho que aqui em cima tem mais uma. Aqui, ó. É o do abacate. Ele fica aqui do lado. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Sobe aí, Sonic. Aí. Opa. Opa! Passei reto nele. Vamos lá. Aí. Vamos lá, Sonic. Avocado. O abacate. Abacate Sonic. Vamos lá. Deixa eu ver agora. Vamos teletransportar de novo. Eu acho que faltou um aqui, ó. É. Pode ir na island mesmo. Vamos lá, pessoal. Assim que você chegar aqui, né? Vai pular aqui na corrente. Vai virar pra cá, né? E a gente vai subir a corrente até lá em cima. Cuidado pra não cair, tá bom? Tá aqui, ó. Tá? Monster. Monster. Tá? É esse negocinho aqui, ó. Monster Marker Red Raw. Tá? Vamos teletransportar. Quer ver? É esse aqui, ó. Uma mistura do Sonic com o marcador meio monstro. Ficou esquisito pra caramba, né? É estranho. Não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Vamos lá. Vamos ver qual que tá faltando pra cá. Esse samurai não é aqui, né? Deixa eu ver. Vamos lá. O grass não é aqui. O duck é aqui, tá? Opa. Bone. Redsus. Not found. Redsus. Onde que era esse Redsus? Eu vou ter que procurar. Vou ter que procurar. Gangster. Cadê? Evil Pig também não é. Vamos lá. Tá bom. Samurai. Muito bem. Pra onde a gente vai aqui. Vamos só trocar esse Sonic, né? Vamos colocar o outro. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá aqui embaixo, né? Vamos pra middle de novo. Tá aqui. Você vai sair pra cá, ó. Perto dessa bigorna. Acabei me transformando, né? Falei que eu ia me transformar no Golden Super Sonic. Mas dá pra ir com esse. Vamos pegar o do patinho. Vai passar pra cá, ó. Figuei reto até quase o final do mapa ali. Pega o do pato. E bora voltar pra cá, pro começo de novo. Middle. Vamos lá, pessoal. Bom, muito bem, né? Sabe o que eu acho que aconteceu com essa atualização, né? Eu tava vendo aqui, né? Esse que tá faltando, né? O cadê? Esse Red Souls aqui. Antes era Blue Souls. Eu acho que por conta de direito autoral ou alguma coisa, modificado pra Red Souls, tá? Então, acho que a gente vai ter que voltar no lugar que a gente pegou o Blue Souls pra pegar ele, tá? Então, basta vir aqui. Cadê? É pra cá, ó. É aqui mesmo. Vamos subir ali, ó. Ainda tá o ícone azul, ó. Vamos ver. Ah, ó lá. Isso mesmo, ó. Tá? Trocar o nome. Red Souls Red Hog. Tá? Red Hog. Vamos lá. Vamos ver agora. 80 de 80. Belezinha. Tá? O que a gente vai fazer agora? Se teletransporta aqui pra começo de novo. Vamos subir ali, ó. Vamos numa área nova, né? Dessa atualização. Pode vir pra cá. Sobe aqui. E teletransportar pra essa Sky Zone. A nova área do jogo do Sonic. Aliás, hoje eu vou assistir Sonic 2, né? Com o meu filho. Eu fui ao cinema com o meu filho. O Sonic 2 ficou bem legal. Se você gosta do Sonic, vale a pena você assistir, tá bom? Vamos lá. Bom, me teletransportei pra cá, né? Eu acho que tinha um escondido aqui, ó. O da Pig. Evil Pig. Aqui. Achei Evil Pig. Você vai vir pra cá, ó. Tá? Pode vir correndo mesmo. Um correndo. Pode subir aqui. Vai vir aqui na grama. E vai ter um, ó. Press. Tá? O Sonic da grama. Espera sair isso aqui da tela pra não recalcular. Ui! Errei o pulo. Errei o pulo. O bom disso é que é aqui, ó. Olha que beleza, hein? Ui! Errei de novo. Ui! E agora, hein? Aí. Aí. Olha que doideira. Muito doido. Deixa eu virar o Sonic, Super Sonic, vai. O personagem do Roblox é muito devagar. Vamos lá. Vou aceitar uma amizade aqui. Isso aí. Beleza. Você já subiu aqui. Aqui, aqui, esse Sonic tá me atrapalhando, mas tem o do zumbi aqui, tá? Zumbi Hedgehog. Beleza. Vamos teletransportar agora. Vamos pra... Cadê aqui? Sky Entrance. Sky Entrance. Esse lugar aqui. Parece o lugar do começo que eu tava, né? Bom, vamos lá. É o mesmo lugar. Fui pro errado. Fui pro lugar errado. Não tem problema. Vamos lá. Vamos mudar de novo. Meu Deus. Dry Temple. Ui! É só o lugar alto, hein? Bom, eu acho que tem um aqui, ó. Logo de cara. Tá? Vai saltar aqui. Pra não andar de baixo. Na verdade, eu soltei muito. Tá aí. Opa! Tá errando, hein? Aqui, ó. Bullet Hedgehog. Pode vir pra cá. Tem mais um aqui. Tá logo aqui em cima. Gangster Hedgehog. Pode vir pra cá. Vamos subir. Vem aqui nessa grama aqui, ó. Da fada Fairy Hedgehog. Pode vir pra cá que tem um do Floppa. Floppa Hedgehog. Vamos lá. Vamos pegar esse caminho doido aqui. Vai correndo. Opa! Será que ele sobe? Sobe que ele é rápido esse. O Sonic. Ah! Caiu. Vamos usar o super pulo dele aqui. Pum. Pum. Eita. Aí. Opa! Beleza. Aí. Chegou aqui em cima. Quase. Vamos soltar naquela plataforma ali, ó. Beleza. Muito bem. Aqui você vai pular naquela plataforma ali da frente, tá bom? Então vamos lá. Um, dois e. Ó. E vem aqui, ó. Phoenix. Tá? Tem jeito de você subir lá de baixo, tá? Você vai subindo aqui nessas plataformas, tá? Eu acho mais fácil fazer desse jeito que eu fiz, que você já sai lá em cima, tá bom? Vamos lá. Assim que você cair aqui, ó. Vem pra cá, né? Opa! Aqui. Acho que é nessa ponta aqui, ó. Vem. Monte. Pode virar pra cá. Vem do outro lado aqui, que vai ter o do samurai. Com cuidado pra ele não passar reto, tá? O Sonic é muito rápido aqui. Aqui, ó. Ué. Opa! Não tá conseguindo pegar. Aí. Vamos lá, Sonic. Pega aí. Vou até trocar ele, que ele não tá conseguindo pegar. Cadê o do samurai? Tá aqui, ó. Caramba! Aí. Cai bem em cima dele, tá? Fica bem aqui em cima. Samurai Red Hog. 90 de 90, né? E é isso aí, né? Atualizar o jogo. Mudar o nome do Sonic, né? Pra Red Hog, Porco Espinhos. O jogo do Find the Red Hog, né? Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição. Bom, dessas aí que colocaram, né? Deixa eu ver qual que eu achei mais legal. Eu achei legal a do Fênix aqui. Ficou morfar pra vocês. Olha que doido. Ficou meio carnavalesca, né? Mas ficou legal também. Ah, tem até um cara aqui usando ela também. Deixa eu ver. Qual mais? Isso aqui. Samurai. Não mudou? Vou mudar. Muda. Aí, acho que agora mudou. Ficou bem legal essa aqui. Essa aqui, eu acho que ficou a mais legal dessa atualização. Por conta das espadas. Ficou até um chapéuzinho ali. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? No mais, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Até mais pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus e curtam bastante o jogo do Sonic. Aí, tá bom? Até mais pra vocês, pessoal.